A apresentação vai ser um pouco diferente daquela outra que a gente fez com vocês, porque a gente vai ser mais direta e objetiva com os pontos principais, sem entrar muito em detalhes, que era realmente para mostrar o que é o curso de graduação aqui na agricultura. E acho que um ponto bem importante é tirar, eu acho que uma ideia errada que existe, que a permacultura seria uma forma de fazer agricultura, como agroecologia, agricultura sintrópica, agrofloresta, sistema agroflorestal, não é isso. É uma ciência que trabalha com assentamentos humanos, mas o objetivo principal é a autonomia. É lógico que se você busca autonomia, você precisa de alguma forma produzir os seus próprios alimentos, mas entra só nesse aspecto. Então a permacultura não é uma ciência que cuida exclusivamente de produção vegetal e animal, pelo contrário, é uma parte bem pequena dentro da concepção da permacultura. Então assim, a ideia é apresentar o curso de graduação, que é uma proposta que já foi levada para a reitoria, já foi levada também para a corretoria de ensino de graduação, foi bem recebida, nas reuniões que nós tivemos reconheceram o mérito da proposta, e nos foi indicado a procurar um centro de ensino que abrigasse o curso. Seria assim uma coordenação, assim como existe na Grana Unica, não está vinculado especificamente em nenhum departamento. Seria uma coordenação, então, que estaria no centro de ensino, mas envolve professores, como a gente pode ver ali na lista, que é o grupo inicial, proponente, quatro professores do centro de educação, três professores do centro tecnológico, eu que sou do centro de ciências agrárias, um servidor técnico administrativo da Flamengo da Ressacada e um professor de Curitiba, que acaba de chegar aí. Então, a ideia que a gente vai fazer nessa apresentação é para mostrar realmente o que é a permacultura rapidamente, e depois o que seria esse curso de graduação, então, a cultura, e por que que nós entendemos que ele poderia estar bem se a gente estivesse abrigado aqui dentro do centro de ciências agrárias. Acho que passo a palavra para o Arthur, então, nessa exposição. Bom, boa tarde a todos, todas. A ideia é agradecer a presença de todas, principalmente da direção do CECER, para prestigiar, tentar entender melhor a proposta também. Então, a ideia é a gente passar um pouco do histórico, do que é permacultura, e do que tem sido feito já em permacultura na UFSC, e por que a gente está propondo a criação desse curso dentro do CECER. Então, isso meio que repete também o que o Antônio já passou. Então, um pouquinho só rapidamente, tentando entender o que é a permacultura. E a imagem de fundo é de um ex-aluno de um dos cursos que a gente já aplicou, num sítio que fica em Rio Fortuna. Não é um aluno da UFSC, mas sim um aluno de um curso de extensão, é um agricultor, que voltou, aliás, voltou não, que ficou, é um jovem que ficou no campo e ganhou autorização dos pais para fazer o manejo da terra e acabou nisso. Então, são sete hectares, basicamente o que se vê na imagem é tudo a propriedade dele, todo o espaço onde ele mora. Então, vamos lá. Então, as origens da permacultura, ela surge pela ideia de dois professores. Ela surge na academia, na Universidade da Tasmane, quando um professor de psicologia ambiental resolve orientar um concluinte do curso de design ambiental, um estudante de design ambiental da escola de educação avançada da Tasmane, e isso acaba virando uma publicação, que é esse livro que está lá, o Permacultura 1, de 1978, e que propõe, então, um modelo de produção de alimentos em harmonia com a natureza. Então, esse orientador é o David Holmgren, ele em 1981 recebe esse prêmio aqui, que é equivalente a uma alternativa ao Nobel, vamos dizer assim, para pessoas que se destacam por soluções para os desafios do mundo. Lá, por exemplo, está também o Kopenawa, o David Kopenawa, que é o líder indígena no Brasil, enfim, só para vocês terem um parâmetro aí, né? Então, e o orientando, que é o David Holmgren, que é um cara mais sistemata, o Bill Morrison era um cara bastante, tinha uma visão sistêmica muito apurada, era um cara da prática também, foi trabalhar a autossuficiência em um coletivo, enfim. O David Holmgren, o Bill sai do mundo afora para ensinar a permacultura, e hoje a permacultura está disseminada em mais de 140 países, e o David vai constituir uma unidade-modelo que é chamada de Meliodora, que fica em Victoria, no sul da Austrália. E aí lá ele começa a aplicar, então, os conhecimentos que eles tinham colocado, propostos nessa publicação. A permacultura é inspirada no modo de vida dos povos originários da Austrália e da Tasmânia, ou seja, os povos aborígenes e os maois, e leva em consideração, então, também os estudos de experiências de vida do Bill Morrison, que praticava isso na ilha da Tasmânia, no sul da Austrália. Então, é de lá que vem a inspiração. No Brasil, a permacultura chega em 1992, quando foi realizada a Eco 92 no Brasil. O Bill Morrison veio ao Brasil, então, para formar a primeira turma de permacultura. Ele forma o que a gente chama de primeira onda, e dessa primeira onda saem vários permacultores, inclusive a Marcha Hansen, que atua até hoje, está lá no estado da Bahia, dentro de um instituto. E são criados vários institutos de permacultura em diferentes biomas brasileiros, justamente para adaptar a lógica da permacultura a diferentes contextos bioclimáticos. Para a gente começar a pensar em uma permacultura não tão da gringa, ou não tão australiana, mas sim com uma cara mais brasileira. E esses institutos foram responsáveis pela difusão da permacultura até meados, até mais ou menos 2010, que é o histórico que eu vou passar para vocês. Muitos desses institutos ainda estão ativos e trabalhando com a popularização da permacultura. Então, lá na década de 70, permacultura era a permanente agriculture, que era a agricultura permanente, mas com o passar do tempo, ela passa a ser expandida com o conceito de cultura permanente, pois ela passa a envolver fatores sociais, econômicos, sanitários, ecológicos, habitacionais, entre outros, buscando sempre, a partir de uma visão sistêmica, planejar ambientes. Então, hoje, ela é entendida como uma cultura de permanência. E aí, no português, a gente faz uma contração das duas palavras, a gente tem permacultura. E, por definição, na internet, a gente botar a definição de permacultura tem N definições, mas a gente conseguiu congregar todas essas definições em uma que resume dessa forma. Uma ciência socioambiental de planejamento de espaços de vida humanos, autossustentáveis, que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente em que a gente está inserido. Então, a ideia da permacultura é fazer isso, é planejar ambientes de vida, que levem em consideração não só os quesitos de autossuficiência e de produtividade, mas também de qualidade de vida das pessoas que estão nesses ambientes. E eles podem ser tanto rurais quanto urbanos. Então, a permacultura atua nos dois ambientes. E para fazer o planejamento desses espaços, a permacultura faz uso de muitos conhecimentos que estão dentro da academia, sistematizados, muita ciência. Dentre elas, então, temas como agroecologia e clima, padrões naturais, leitura da paisagem, a parte de solos e ecologia cultivada, manejo de águas, de energias, bioconstruções e também na organização social. Então, assim, ela não... A permacultura abarca, vamos dizer assim, as tecnologias apropriadas e de baixo impacto para poder fazer esse planejamento. Então, dentro da ecologia e clima, nós levamos sempre em consideração questões da sucessão ecológica dos ecossistemas e essa sucessão ecológica sempre contextualizada em diferentes contextos bioclimáticos, né? Ou regiões fitecológicas, como são propostas ali naquela figura. Então, a gente tem sempre uma técnica ou um conjunto de técnicas a ser aplicado em diferentes contextos bioclimáticos. Padrões naturais são levados em consideração para fazer sempre uma mímica da natureza, buscando sempre eficiência energética nos processos. Porque tudo que a gente quer é um ambiente que não dê trabalho, que se a gente faça manejo e que possa proporcionar qualidade de vida para as pessoas que estão envolvidas lá. A leitura da paisagem, que leva em consideração sempre um olhar caudeloso, com bastante critério para ver onde vão ser implantados diferentes usos, boa tarde, seja bem-vindo, diferentes usos e formas de manejo do espaço que está sendo planejado. Então, entra muita geografia dentro do processo também, né? A questão dos solos, né? A gente sempre trabalha na permacultura, solos como um elemento vivo na paisagem, entendendo que os solos podem prover alimentos, né? Na primeira aproximação, mas como elemento vivo também, dentro da paisagem, a gente tem que fazer um manejo ecológico adequado deles. E entender que solo que não é bom para agricultura é bom para bioconstrução, por exemplo. Então, sacar essas coisas, como eu posso aplicar ou fazer o melhor uso dos recursos que estão na paisagem que me abriga, né? O mais próximo possível. Trabalhando sempre dentro de uma lógica de ciclos curtos, de baixo impacto e assim por diante. Dentro da ecologia cultivada, né? A produção de alimentos para subsistência, mas se houver a produção de excedentes, a comercialização, talvez, desses produtos também. Porque a gente entende dentro da permacultura que, por exemplo, o dinheiro é apenas um meio de troca. Mas podem ser outros meios de troca também, sem problema. Então, a gente trabalha com sistemas de produção, tipo um sistema agroflorestal, hortas em formato de mandala, né? Como, por exemplo, esse sistema aqui, que é o sistema PAES, inventado por um permacultor angolano e difundido no Brasil a partir de uma tecnologia social da Fundação Banco do Brasil, em parceria com o SEBRAE. Ou mesmo hortas domésticas, né? Que provém comida para consumo próprio e comercialização posterior. É importante ressaltar também que, aqui dessas duas fotos, essa aqui é no meu quintal, vamos dizer assim, é onde eu moro, e essa aqui é de um quintal onde eu já morei. Então, tudo que vem, que é apresentado aqui hoje, são ações que foram estudadas, mas foram implantadas pela equipe de professores que trabalham, que se debruçou nessa proposta. ou que foram vistas, verificadas em algum local e registradas para fins de divulgação, enfim, ensino dentro da academia. O manejo de águas, né? Como fazer o manejo de águas tanto em ambiente rural, como em ambiente doméstico, ou até ambientes de ensino, isso aqui é uma cisterna dentro de uma escola, ou mesmo em ambiente urbano, né? Um sistema de tratamento ecológico a partir de uma bacia de evapotranspiração. Que o pessoal, por exemplo, da engenharia sanitária da UFSC trabalha, com gestão descentralizada de efluentes, enfim, dentro da mesma lógica. Aliás, a farmacultura trabalha tudo na pequena escala e tudo de forma descentralizada para poder viabilizar que isso seja feito pelas pessoas. Então, é aí que vem a palavra, o forte que o Antônio trouxe, que é a questão da autonomia. Bom, no quesito de energias, a gente avalia sempre também quais os melhores fluxos energéticos a serem aproveitados na paisagem e quais são as tecnologias, aliás, como os fluxos se dão na paisagem em diferentes contextos, né? E como eu posso fazer aproveitamento com tecnologias apropriadas para o uso dessas energias na sua forma primordial ou mesmo na forma convertida. No quesito de bioconstruções, sempre casas que fazem uma mímica da natureza, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o João de Barro, que os arquitetos sempre chamam que é o grande pedreiro, né? A aranha é a grande arquiteta e o João de Barro é o pedreiro, porque ele executa a obra, né? E aí a gente consegue ver coisas assim, olha, isso aqui é bem uma mímica disso aqui. É um tipo de bioconstrução prevista, por exemplo, por aqui o Limazares, inventada por um arquiteto iraniano e muito difundida por lá. Mas também temos o nosso, né? O nosso tipo de bioconstrução brasileira, que é o pau-apique, e o uso, por exemplo, do bambu, que é tido como a madeira desse século. Boa tarde, seja bem-vindos. Boa tarde. Bom, além disso também a organização social, né? Sempre na escala comunitária, como a gente pode fazer a organização social de pequenos ambientes, e esse pequeno ambiente sempre levando em consideração, então, que as pessoas vão ser protagonistas desse processo de organizar a sociedade nessa pequena escala. Então, por exemplo, aqui vem exemplos de moedas, né? O Brasil hoje conta com mais de 110 moedas paralelas ao real, todas devidamente registradas no Banco Central e validadas. aqui está o exemplo de uma delas, que é o Capivari, né? Que é um banco comunitário, mas eu poderia, por exemplo, citar o Banco Palmas, que é a iniciativa mais antiga, conhecida no Brasil, que vem de Fortaleza. E, é claro, as feiras comunitárias, né? De escala pequena, onde as pessoas podem conviver pessoalmente e não ciberneticamente, né? Ou à distância. E, para ter uma ideia de como é que está difundida a permacultura dentro do ambiente acadêmico, eu trago algumas, algumas, tá? Porque tem muito mais, né? Então, tem iniciativas de permacultura, na sua maioria, na maior parte, em iniciativas de extensão, em universidades, por exemplo, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos como a Cornell, a Oregon State University. Mas eu queria destacar aqui três experiências, que é uma do Malawi, que tem o primeiro bacharelado em planejamento de permacultura e desenvolvimento comunitário. Uma outra iniciativa, que é o equivalente aos nossos institutos federais no Brasil, é o TAFE, na Austrália, que tem um diplomado em permacultura, que é em dois anos. E uma última iniciativa, que é uma licenciatura em permacultura, que fica no México, numa universidade privada, inclusive. Que está aqui, ó. Essa aqui. Então, a Universidade do Oregon está aqui. E aqui, alguns outros, né? Tipo, ó, no Cazaquistão, na Hungria, na Polônia, na Ucrânia, na Eslováquia. Então, a permacultura tem, aí na última década, também, adentrado o ambiente acadêmico, ela retorna ao ambiente acadêmico, vamos dizer assim, para fazer esse trabalho de difusão e popularização da sua lógica. E no Brasil, nós temos experiências como a da, uma especialização em educação em permacultura na Estadual do Ceará, um núcleo de estudos no sul da Bahia, também numa estatual, uma iniciativa de um núcleo de estudos, uma disciplina de graduação e uma especialização em permacultura, que foi pioneira no Brasil, em 2011, dentro da Federal do Cariri. Disciplina de graduação e pós-graduação dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós, da UFSC, um núcleo de permacultura, disciplina na graduação, e a especialização em permacultura, a gente segue para a conclusão da segunda turma nesse momento. A gente fecha até dezembro, a gente conclui e certifica os alunos dessa edição. E na Universidade do Estado da Bahia, também, um curso de extensão. Enfim, mas tem outros tantos. Eu trouxe só alguns exemplos. Seminários de permacultura, que tem acontecido, Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. Seminário de pesquisa em permacultura, na Unirio. Semana da Biologia, aqui é na UFVJIM, se eu não me engano. Lá no Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Curso de Planejamento em Permacultura, dentro da Universidade Federal Fluminense, e assim segue. Vamos dar uma olhadinha no que a gente já faz de permacultura na UFSC. A caminhada que nos traz até aqui hoje, para estar apresentando essa proposta. Lembrando que essa é uma proposta que vai ser apresentada também em outros centros, em algum momento. O CCA é o primeiro centro que está recebendo essa apresentação. Nós começamos a caminhada em 2012, com a oferta de uma disciplina lá na Geografia, chamada Introdução à Permacultura. E hoje essa disciplina está em três cursos. Na Ciências Biológicas, na Educação do Campo e no novo Currículo da Arquitetura, também, que está sendo implantado nesse momento. Uma coisa que nos chamou a atenção nessa disciplina era a demanda por vagas. Muitos alunos não conseguiam vagas na turma. Então, a gente fez um rastreio aqui, né? Esses dados são do CETIC, desde 2012 a 2019, que é um momento pré-pandêmico, porque depois de 2020 os números mudam bastante, a gente já não tem mais controle também, porque a disciplina parou de ser ofertada durante um ano, durante a pandemia. E aí a gente viu o seguinte, a gente sempre ofereceu 20 vagas, essas 20 vagas foram sempre totalmente preenchidas, a não ser na primeira edição. Essa linha em verde são de alunos que se matricularam no sistema, mas ficaram sem vagas. Então, teve semestre que a gente chegou a ter quase 70 matrículas para as 20 vagas. E dos alunos que entraram na disciplina, essa linha em vermelho mostra quantos concluíram. Lembrando que é uma disciplina optativa para todos que entraram. Então, tem uma alta taxa de conclusão. Em 2013, começam as atividades do Núcleo de Estudos em Termacultura, e já em final de 2013 a gente consegue captar um edital do CNPq e desenvolver projetos de pesquisa e extensão. Como se trabalha na termacultura? De uma forma diferente de ensinar. A gente ensina fazendo, ensina sentindo, é mais ou menos isso. Então, é uma forma diferente de abordar, em que a gente usa pouco, mas pouco mesmo a apresentação e papel para notar. A gente vivencia muito o aprendizado. Aqui vem outros dados numéricos, são importantes também para a gente entender. Ao longo, então, desse período de 2012, aqui é 2017, tem menos de dois anos, nós registramos aqueles alunos que conseguiam cursar a disciplina e alunos que não conseguiam vaga. Então, a disciplina estava na geografia, ela conseguiu atender isso aqui de alunos, nesse período, e alguns ficaram sem matrícula, porque não tinha, eram 20 vagas que eram ofertadas. E aí, pelos picos, aqui dá para ver, o pessoal da psicologia se interessava, da geologia, geografia, engenharia sanitária, design, ciências biológicas, arquitetura e agronomia. E é isso que nos traz aqui, está no CSA, porque tem alunos interessados aqui. Inclusive, há uma disciplina dentro do CSA, que é a disciplina ofertada pelo professor Antônio, que aborda agricultura orgânica, urbana e termocultura. É junto com o professor Henrique, né? Isso. Que também está desde 2013, né? 12, 12, acho. 12, isso. E vem alunos de tudo que é... Todos os centros. Todos os centros. Então, esses números todos computados aqui nos mostram que a gente conseguia atender 21% da demanda interna da universidade, pela procura da disciplina. Em 2019, a gente começa também a trabalhar especialização em permacultura e lançamos, então, aí teve pandemia, em 2021 nós conseguimos começar o curso de especialização em permacultura com 15 instrutores, 30 vagas ofertadas e 154 inscritos, uma proporção de 5 para 1. Um curso de 360 horas com 23 concluídos no final, um ano e meio depois. Então, dos 30, 23 concluíram o curso. A segunda edição começa em 2023, lá na arquitetura, né? A gente está fazendo tipo... A gente começou na educação do campo, agora está lá no departamento de arquitetura. Só que agora não é mais uma especialização só da UFSC. É uma especialização da Rede, né? Que era uma Brasil que eu vou mostrar para vocês logo a seguir o que é. Hoje nós contamos com 19 instrutores, 30 vagas, 85 inscritos, uma proporção de 3 para 1. E o curso passou para 420 horas para poder abarcar esses professores que estão em outras universidades federais. E o estágio está em conclusão. E aqui dá para ter uma ideia de onde vieram as inscrições para ambos os cursos. Então, a gente tem uma ideia de distribuição. Nesse momento nós temos um aluno, por exemplo, dessa segunda edição, que está vindo de São Paulo todos os encontros para poder fazer o curso. O que a especialização pretendia? Constituição de uma massa crítica, adensar os conteúdos daquela disciplina de graduação, onde os professores já participavam, consolidar métodos pedagógicos de ensino e ter a multiplicação, a formação de multiplicadores. Para essa especialização, o público-alvo são professores, independente do ambiente do trabalho. Ensino básico, superior, técnico, não importa. Os professores estão sempre dentro. E dentro da educação do campo, o público prioritário foi além dos professores também agricultores. Nós tivemos vários agricultores que concluíram essa especialização. E estão hoje trabalhando nos seus ambientes de moradia, popularizando a farmacultura. Bom, a título de trabalho com a extensão, nós tocamos com recursos do CNPq, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Projeto Terra Intermanente, onde nós fizemos a formação de agricultores e extensionistas rurais, onde a gente buscou ensinar a produzir alimentos em harmonia com a floresta atlântica. Então, nós conseguimos aqui atingir seis municípios da Grande Florianópolis e os desdobramentos vêm até hoje. Até no município onde eu moro, que é São Pedro de Alcântara, a extensionista, que é fisioterapeuta, ela fez o curso com a gente em 2014 e hoje está no escritório municipal de São Pedro de Alcântara e faz toda a parte de extensionismo dela com base na farmacultura. Desse edital, nós também tínhamos que atender um curso à distância e os resultados vieram aqui. O público era de extensionistas rurais, foram 30 vagas, 130 pedidos de matrícula, onde cada extensionista escolhia uma área na sua região e aí os pontos de calor, ou de onde mais vieram inscrições, foram dessas partes aqui do Brasil. E é um curso que então produziu videoaulas, tarefas, enfim, realização do prêmio final, e essas videoaulas estão até hoje dentro do canal do Núcleo, sendo utilizadas para ensinar a farmacultura Brasil afora. Um outro projeto também de destaque foi a recuperação do bosque da UFSC, que fica lá no campus da Trindade. É um projeto que foi desenvolvido durante cinco anos, ele foi tocado por estudantes, sob a tutela do NEPERMA e da Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFSC. Então, nesse projeto, nós conseguimos trabalhar a recuperação de áreas degradadas, a partir da lógica da permacultura. como é que é o nome do colega mesmo que fez lá da CGA? Alisson. Alisson. O Alisson fez a disciplina com a gente de permacultura e hoje ele usa para fazer o manejo das áreas da UFSC, e ele usa os conhecimentos da permacultura. Então, o bosque foi transformado em uma sala de aula ao ar livre, e depois a gente recebeu, então, um prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade do MMA em 2018. E aí está aqui a vinculação com a gestão ambiental da UFSC. Isso virou, então, como nem falei com vocês, por meio do Alisson, um piloto para outras ações. Ainda como extensão, então, em 2017, nós fizemos um curso, nós tivemos uma demanda dentro do Núcleo de Estudos e Permacultura da UFSC, de vários professores de outras universidades federais, institutos também, perguntando para nós como é que a gente fazia para trabalhar a permacultura dentro do ambiente. E dentro disso, a gente resolveu fazer um curso para professores dentro da UFSC em 2017, e esse curso, no último dia, culminou com uma reunião que estabeleceu, então, a rede NEPERMA Brasil, que é a rede de núcleos de estudos em permacultura de instituições de ensino públicas do Brasil. Hoje, ela conta com 11 instituições federais de ensino superior, atuando, de alguma forma, tendo disciplina, iniciativas, atividades, e assim por diante. E o NEPERMA, então, foi, o UFSC, foi pioneiro e hoje ainda segue sendo referência para todas essas iniciativas. Então, nós temos uma página da rede NEPERMA Brasil, depois, no final, tem um QR Code para acessar. Algumas coisas, nessas iniciativas, a gente trabalhou um curso de formação com a Associação de Agro e Turismo, que é a colhida na Colônia, em parceria com a professora Thaís Iguzatti, da Educação do Campo também. E, atualmente, nós temos a Revista de Permacultura, que é o primeiro periódico científico popular do mundo, e que está sendo coordenado pelo professor Antônio. Nós estamos indo para o segundo número nesse momento. Então, desse curso de planejamento em permacultura para a academia, nós tivemos três lições, uma na UFSC, em 2017, uma na Federal de Viçosa, outra na Federal Fluminense, e já temos agora, para agosto, confirmado, na Federal do Oeste da Bahia, o quarto curso, que tem 28 inscritos, atualmente, professores de todos os cantos do Brasil. Formação de docentes, para aumentar o efeito de multiplicação. E tem saído desses cursos a criação de disciplinas e a criação de cursos em graduação, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Então, essa proposta está sendo apresentada na UFSC, mas quer dizer que talvez ela possa estar sendo apresentada também em outra universidade daqui a pouco. Como atividade de distensão, também nós publicamos um livro em 2019, chamado Ensinando Permacultura, dentro da mesma linha, vamos sistematizar aquilo que a gente está fazendo para que outros professores possam fazer também. Esse livro foi impresso, ele teve uma tiragem de 300 edições, 150 foram entregues em escolas que solicitaram o livro, e os outros 150 foram distribuídos, boa tarde, seja bem-vinda, em cursos de extensão ofertados pelo NEPER. Em 2020, o livro vira uma plataforma de troca de saberes e ganha ciclo de edições a cada três anos. E aí, três anos depois, em 2020, a gente lança a segunda edição e, nesse momento, a coordenação do livro sai do NEPERMA UFSC e vai para a Unesp, de Rio Claro, com um outro professor que também está na rede. Então, a gente vai fazendo um processo itinerante também, até porque a diversidade dentro da permacultura é chave para a gente conseguir estabilidade, diversidade e estabilidade. No processo de popularização da permacultura, nós ainda temos os canais da rede NEPERMA Brasil, atualmente o canal está no YouTube, mas está migrando para o Piertube, como repositório, e o que chama atenção é que essas aulas, muitas vezes, os professores escrevem para nós, dizendo, ó, estou utilizando os materiais de vocês para montar e, por vezes, até lecionar em sala de aula. Como projeto de pesquisa, estou destacando um último aqui, que é o projeto para uma cultura brasileira, ou Perno Abrazuca, como a gente está apelidando, começou em 2020 e ele pretende trazer uma plataforma também que vai ficar acessível em celulares, tablets, enfim, em meio digital, ele não vai ser impresso, que é um projeto que está sendo tocado por mim, pelo Marcelo Venturi e pelo Antônio Augusto, e ele vai focar, então, a autonomia das pessoas, levando em consideração alimentação, águas, energias, moradia e arranjos sociais, ou seja, é muito mais do que produção de bebê. É algo bem mais abrangente, bem mais completo, vamos dizer assim. Então, essa plataforma, ela vai ser de acesso livre para consulta, e é o que se espera que haja um suporte à tomada de decisão por parte de agentes públicos, docentes de educação básica à superior. E aí, vamos pensar nessa graduação, então, dentro da UFSC. essa imagem aqui é de um rapaz filho de agricultor, que é o Jorginho, Jorginho é um agricultor já em Itápoles, que é referência em permacultura em Santa Catarina. O nome dele é Douglas, eu gostei muito dessa foto, vou botar o Douglas lá, porque o que a gente quer é isso, a permacultura, ela consegue trazer uma perspectiva para o jovem permanecer no campo, tocando, ou dando sucessão ao espaço rural, que é o grande gargalo que a gente vive hoje em dia no nosso ambiente rural. Então, essa graduação em permacultura está sendo proposta nesse momento por nove professores e um servidor técnico. Então, nós temos uma professora da História, um da Física, da Biologia, eu da Geologia, um colega da Geografia, o professor Antônio Augusto e o Marcelo Venturi aqui da Arquitetura, o professor Ricardo Lucas e a professora Soraya Nor, lá da Arquitetura. Eles são parceiros desde 2012 nessa caminhada aí. Então, precisa desse grupo eclético para poder abordar esse tanto de conteúdo, ou essa diversidade de conteúdos. Em 2017, a gente também abriu um abaixo-assinado e esse abaixo-assinado ainda segue aberto, ainda hoje eu tirei um controle dele, então as pessoas preenchem o formulário dizendo, ah, sim, eu quero cursos de graduação em permacultura no Brasil, ele não é só da UFSC, ele é para toda a rede na Permabrasil e aí os pontos, as assinaturas partiram desses pontos. Hoje de manhã ainda tirei um extrato, a última assinatura foi no dia 5 de julho agora e não fechou mil, é 999, que é mais ou menos assim, para a gente ter a contagem. E essas assinaturas partiram desses locais aqui, então a gente consegue ver aqui que Santa Catarina são pessoas que têm interesse que preencheram esse formulário e é um terço desse espectro que está todo. Se a gente desse uma ampliada aqui em Santa Catarina ia aparecer uma nuvem de pontos. Depois vem São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, ou seja, região sul e São Paulo estão demandando isso. E nós estamos correndo atrás do atendimento dessa demanda. Daí vem a concepção do curso, né? Qual é a primeira meta? Atender a demanda constatada. Está aí, está registrado. Depois, a Prama Cultura tem um cunho transdisciplinar, que é tudo que o MEC está pedindo nesse momento, com a evasão, a grande evasão da Universidade Federal, das universidades, dos institutos, a baixa procura por cursos, e muitas vezes os jovens estão desinteressados em informações muito formais que não levem a coisas novas. é um momento pós-pandêmico onde a juventude também exige uma nova perspectiva de vida para o futuro, para o mundo adulto. Temos a participação de docentes de diferentes departamentos nesse processo de construção, então é um projeto bastante plural. A inspiração vem do Permaculture Design Course, que é reconhecido internacionalmente, em mais de 150 países, e também da Diplomação em Permacultura, que é esse curso e mais dois anos práticas, reconhecido também internacionalmente. Então, de certa forma, a gente está pegando e convertendo isso para o formato do UFSC, vamos dizer assim, tentar exigir dentro daquilo que a gente pode fazer. Qual seria o perfil do egresso, então? O bacharel em Permacultura deverá possuir uma formação teórica prática que permita identificar soluções, potencialidades e oportunidades. Aqui vem um grande ponto da permacultura, o foco da permacultura é sempre na solução e não no problema. É claro que a gente entende o problema, mas a gente não vai ficar trabalhando na lógica dele só, a gente vai trabalhar na lógica da solução. No desenvolvimento de projetos de planejamento na área de gestão e educação ambiental, do gerenciamento do ambiente natural, considerando aspectos ambientais, sociais, de maneira ética, sustentável e humanista. Então é basicamente isso que a gente quer daqueles regressos que vão passar por essa experiência. E a atuação profissional dessas pessoas pode ser em várias áreas, na área da educação, desde a básica superior ou em oficinas informativas. Formativas, perdão. Na gestão ambiental, em fundações do meio ambiente, aqui por exemplo, tem um edital da Prefeitura de Fortaleza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em que eles pedem aqui embaixo, técnico em permacultura. Um perfil que nem tem, mas já está sendo demandado. Na área de consultoria, no planejamento para empresas, grupos e comunidades e na extensão rural, em sistemas produtivos e na organização social. Tem N outros exemplos, só estou trazendo alguns para mostrar. e na estrutura curricular, então, a gente tem uma carga horária de 2.400 horas, que está em conformidade com essa resolução do MEC, uma duração de seis semestres, é um curso de três anos, é uma graduação breve, vamos dizer assim, né? A formação vai ser presencial, as aulas vão ocorrer num período matutino, e a formação é por competências e projetos. Então, ela leva em consideração a participação, o aprender fazendo do aluno, e não aquilo que a gente está acostumado a ver na academia, que é um aprendizado por exaustão, literalmente. Dentro desse processo todo, nós vamos ter sempre a figura de um âncora, a gente chama de âncora dentro do processo, é um professor que acompanha sempre a turma e a evolução pedagógica dessa turma. E para a gente atingir os objetivos, nós vamos ter que vencer nessas seis fases, três fases do ciclo básico, e três fases do ciclo profissionalizante, que é basicamente prático. Então, são três semestres de conteúdo e três semestres de mão na massa, literalmente. Ok? E o trabalho de conclusão é baseado em um projeto teórico-prático de planejamento em permacultura, que muito provavelmente deve nascer na escala comunitária. Então, na primeira fase, a gente chama essa primeira fase de reconexão com a natureza, onde a gente vai ter todos esses conteúdos aqui, para poder entender como a natureza funciona e não olhar para ela como um grande balaio de recursos que a gente sai explorando, mas entender ela, como ela opera, para que a gente possa conversar com ela de forma adequada. Temos previstas aulas de campo aqui, a segunda fase, a gente está chamando de manejo da natureza, onde entram, então, métodos de planejamento de permacultura, questão de solos e manejo ecológico, produção de comida de maneira ecológica, manejo de águas e energias e assim por diante. Também, sempre com aulas práticas e técnicas em uma área experimental, então, a gente demanda de uma área experimental e por isso que a gente está trazendo essa proposta em primeira mão para o CCA, porque o CCA conta com essas áreas, já para abrigar as atividades do curso. Tá, Arthur, só ressaltar que não são disciplinas, são tópicos dentro. Ah, boa, é, isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês, isso aqui são seis disciplinas no curso, tá? É uma disciplina por semestre. Então, na primeira fase, todos esses assuntos vão entrar dentro de uma mesma disciplina. Tá? É, bem lembrado. Na terceira fase, a gente está chamando de paisagem planejada, entram todos esses temas aqui. Então, a gente vai desde a construção do abrigo das pessoas, passando pela cultura urbana, planejamento para eventos extremos, já levando em consideração as mudanças climáticas que aí estão, não tem como tirar fora mais, a gente sabe disso. A organização comunitária e os arranjos econômicos e sociais adequados à permacultura. Também com práticas e tudo mais. A quarta fase, já termina a parte de conteúdo e os alunos vão partir para um projeto dentro de uma comunidade, aplicando, então, a concepção de planejamento da permacultura com orientação docente e apresentação de um projeto na prática para consolidar esses conhecimentos que ficaram das três fases anteriores. Então, bastante aula de campo, dentro da parte da aplicação e fazer com que o aluno, fazer com que os conhecimentos produzidos na academia cheguem diretamente para a comunidade. E a quinta e a sexta fase, basicamente, os educandos vão trabalhar o projeto de conclusão de curso na quinta fase e vão também cursar outras disciplinas optativas e, no caso do curso, as disciplinas optativas são de livre escolha do aluno, ele pode fazer aonde ele quiser dentro da universidade ou até mesmo fora, depois se valida. Porque a gente entende que tem que dar autonomia para o aluno escolher o próprio destino, dos temas que ele quer desenvolver, e aprender. E a UFSC é rica em outros temas muito interessantes em outros cursos, então estão aí disponíveis para a gente aproveitar também essa infraestrutura. Bom, então apresentam-se os temas do projeto de conclusão de curso e participam da última fase do curso, que é o trabalho de conclusão de curso, onde então se desenvolve o projeto de conclusão de curso e se entrega depois no TCC bem formal como outros cursos também. A título de professores, que vai ser necessário, nós estamos apresentando isso aqui, o plano B do curso, o plano A, nós apresentamos a corretoria de graduação, que disse para nós, olha, gostamos da proposta de vocês, mas não temos condições de contratar professores. É uma realidade que a gente sabe das universidades, enfim. Então, isso que a gente fez? A gente fez uma costura com professores que estão alocados em diferentes departamentos da universidade, mas que toparam ultrapassar um pouquinho a sua carga de ensino fazendo essa ultrapassagem dentro do curso de graduação em permacultura. Então, hoje, com esses nove, a gente tem uma disciplina por semestre, a carga horária das disciplinas é gigantesca, porque elas entendem aquilo que está previsto lá atrás. E para poder fazer com que a carga horária desses docentes ficasse dentro daquilo que os docentes podiam atender, nós resolvemos fazer uma entrada bianual. Então, a gente tem um primeiro ano aqui, não entra no segundo do ano, vai entrar no terceiro lá, no primeiro semestre. E aí, a gente consegue fazer com que os docentes fiquem com essa carga aqui, o que dá basicamente uma manhã de compromisso a mais nas suas tarefas. Por essa razão, o curso vai ser não regular. Então, ele é ofertado num vestibular, se anda com a turma, se avalia, se o grupo de professores vai tocar uma segunda turma, aí se abre com o segundo vestibular e assim vai. Até que a gente consiga ter no futuro, quiçá, a contratação de professores e a gente puder tornar essa oferta regulada. Mas a gente tem que jogar com aquilo que a gente tem. É o que a casa oferece no momento. em termos de estrutura e infraestrutura, então a gente está pensando nesse momento no CCA, com prioridade para o espaço do Parque das Cidades das Abelhas, que fica no norte da ilha, em caminho do norte da ilha. Então, o curso é permacultura, ofertado diurno, com oferta diurna, na modalidade de bacharelado, a gente vai formar então um bacharel, uma bacharela em permacultura, com ingresso bianual, sempre no primeiro semestre, para 20 vagas e uma oferta não regular. E em termos de infraestrutura, nós precisamos de uma área experimental que não precisa ser muito grande, laboratório de tecnologias sociais, que é um espaço onde os alunos vão ter liberdade para expor a sua criatividade e pensar em tecnologias sociais, desenvolvimentos de tecnologias sociais para atender as pessoas depois. Um laboratório de planejamento em permacultura, que é um espaço basicamente com mesas grandes, para os alunos poderem dialogar, pensar os projetos, laboratórios que já existem lá na arquitetura, o LabMona e o LabCisco, duas salas de aula, porque a gente vai ter duas turmas em concomitância, e uma oficina para manutenção de equipamentos. E o restante é o clichê, uma porta cozinha para poder ajudar na dinâmica do dia a dia, sala de coordenação e equipamentos e materiais diversos para atividades, materiais de consumo. E aí eu vou passar a palavra para o professor Antônio, porque aí ele é do CCA e pode falar um pouco mais sobre essa costura que a gente está pensando para a cidade de Asabeiras. um espaço, um espaço de integração que é o estado de comunidade sobre o Parque Cidade de Asabeiras, colaborado pela Fulimú, um laboratório lá da arquitetura, que tem em torno de 50, de 50 pessoas, e um dos pontos interessantes aqui são as diretrizes que o Conselho Universitário em 2016 também nasceu para o uso da cidade do Parque Cidade de Asabeiras. Então, a Fulimú, essa seria a Petitina, o Parque Urbano e o uso de Lourdes. Então, antes de a gente passar ao próximo... Então, a educação ambiental aparece aqui no meio, tem a memória, o Parque Cidade de Asabeiras tem uma história dentro das cidades, e os florenópolis, e assim, a proposição é que haja uma integração com a comunidade, por isso, um parque urbano, um campus parque, e também que aconteça a pesquisa e extensão. Então, assim, pelo que a gente tem vivido, a questão da serma mais clínica, que muda bastante pela área, é que o Parque Cidade de Asabeiras está em um nível de inovação. Se a permacultura é inovação, então a gente entende que poderia ser um bom local para que as atividades principais possam acontecer. que a gente pode trabalhar também aqui no CCA, mas, assim, a gente entende que as atividades da permacultura teriam convergência com as diretrizes do Conselho de Universidade e compatibilidade, essas atividades previstas com aquelas já desenvolvidas.